Resolvi te telefonar Hoje à noite comigo Quero te convidar Pra sentir outra vez o teu beijo E poder me abraçar Vai dizer que já tem outro homem Isso eu já sei E às vezes você chama o meu nome Eu também sei Sei também que você está sofrendo Por você me deixar Como você deixou sozinho Sem motivos, sozinho Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem Vem me dar esse amor contido Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem Vem me dar esse amor contido Vem, vem Vai dizer que já tem outro homem Isso eu já sei E às vezes você chama o meu nome Eu também sei Sei também que você está sofrendo Por você me deixar Como você deixou sozinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem Vem, vem Vem me dar esse amor contido Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem, vem me dar esse amor contigo Vem, 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 vem